Hello, alô portadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Preto Goldfane. Durante esses seis anos, mais de cem episódios e dezenas de batalhas, Miraculous já nos serviu uma renca de akumatizados e nem sempre eles são tão bons assim. Obviamente que sempre quando a gente fala de akumatizados, o que vai vir na tua cabeça e o que vai se destacar são os melhores akumatizados e aqueles que você mais gosta. Mas será que você já parou pra pensar quais são os piores akumatizados de Miraculous? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar os dez piores akumatizados de Miraculous, na minha opinião, e talvez você até se surpreenda ali com o resultado e quero também saber o que você acha. Mas enfim, ficou curioso e quer saber mais? Então se prepara e bora começar. Miraculous Ladybug tem uma fórmula muito própria de episódios, onde em cada episódio a gente vai ter a Ladybug e o Cat Noir lutando com um vilão diferente. Esses vilões que eles enfrentam por episódios são chamados de akumatizados, e como a gente tem mais de cem episódios, imagina que a gente tem um akumatizado pra cada episódio. É muito akumatizado. Inclusive, tô esperando a Zaga lançar um jogo estilo jogador 2.0 pra gente jogar ali com os akumatizados, porque dá facilmente pra fazer um negócio muito legal. E óbvio que com tantos akumatizados assim, com tantas coisas pra criar, é natural que um akumatizado se destaque mais que o outro, e claro que vai ter alguns que vão ser terríveis. Então eu resolvi separar aqui uma lista dos dez akumatizados que eu detesto, e vou falar aqui pra vocês também o motivo pelo qual eu não gosto nem um pouco deles, e também você pode deixar a sua opinião nos comentários. Lembrando que nesse vídeo eu vou falar um pouco das minhas opiniões mais técnicas da série, mas também tem muito gosto próprio, tá? Às vezes eu só não gostei, sei lá, do design do personagem e acabei colocando na lista. Mas também aproveita enquanto você vai vendo esse vídeo e já escreve aí nos comentários o seu top 10 piores akumatizados. Bom, vamos começar então falando do primeiro, o Senhor Pombo. Esse akumatizado é um dos mais clássicos da série, ele faz parte ali dos akumatizados que estão presentes desde a versão do anime, então em teoria era até pra eu gostar, porque eu geralmente gosto de personagens akumatizados e heróis clássicos. Eu acho que até a ideia do Senhor Pombo é muito legal, porque eles pegam elementos que a gente tem no dia a dia, que são pombos, e fazem eles virarem vilões, e irem atacar a Liribagio Kachunar. Eu acho que explora isso muito bem, porque Paris é repleto de pombo, só que pra mim a execução dele é muito podre. Pra começo de conversa, eu acho que o Senhor Pombo é um dos akumatizados com o design mais feio que eu já vi. Eu não sei se eles só fizeram esse conceito há, sabe Deus, quantos anos atrás, há 10 anos atrás, porque enfim, eles geram um projeto lá pro anime, e simplesmente reciclaram pra série, porque o design dele é muito preguiçoso. E o que também não ajuda é o motivo pelo qual ele é akumatizado, e o próprio personagem, o Senhor Xavier, é um cara que não tem profundidade nenhuma, ele é o personagem, um dos mais rasos que eu já vi na série. Só de você pensar que alguém ficou irritado e vai ser akumatizado porque alguém falou alguma coisa de um pombo, já é um pouco minimamente engraçado e irônico. E pra mim eu não consigo comprar essa ideia. Da primeira vez, tudo bem, aconteceu, tudo mais, deixa lá na primeira temporada, mas precisa resgatar, sabe Deus, quantas vezes, sabe? Tem episódios ali que não precisava dele aparecer, e até o próprio Rock Moth já não aguenta mais olhar pra cara dele. Ladybug e Cat Noir também não aguentam mais, porque ele é um akumatizado, além de ter uma estética horrível, ele tem poder de mexer com pombo, tipo, é uma coisa que já tá batida, sabe, Miraculous? Vamos avançar, vamos fazer umas coisas novas. E com isso, vamos pro segundo já, que é o Gigante Itã. Esse akumatizado eu acho ele bem fora do comum, acho que isso é bacana, eu sou a favor de que eles testem várias coisas, e aqui a gente tem a ideia se um bebê fosse akumatizado. Só que pro bebê ser akumatizado, gente, é a coisa mais fácil do mundo, porque bebê, o que que eles fazem? Chora. Então se ele chorar, o Akuma pode ir lá porque ele tá triste e acabar akumatizando, tanto que o bebê Augusto é alvo frequente do Rock Moth e da Mayura. Eu acho pelo menos curioso e engraçado quando ele aparece, e tentar pensar num bebê gigante que tá ali se comportando como um bebê, e que a Ladybug e o Cat Noir tem que dar um jeito de resolver esse problema. Só que o que me pega muito nesse akumatizado é que ele tem um design também muito ruim, e tem cores muito vibrantes que doem o olho. Eu acho que ele é um vilão assim, péssimo, um vilão que eu sinceramente não aguento mais ver, porque eu acho que ele se tornou também um senhor pombo, ele volta em alguns momentos, e o bebê Augusto tá sendo alvo o tempo todo. Eu não sei porquê, mas eu não consigo ainda comprar a ideia que um bebê foi akumatizado dessa forma. Eu acho que tem outras coisas que dá pra fazer com crianças e bebês sendo akumatizados, como é o caso da Manu, que eu ainda vou citar nesse vídeo aqui, que é uma das personagens que eu mais gosto como marionetista. O terceiro akumatizado é você, Glaciator. O Glaciator é a forma de akumatizado do André, o sorveteiro, que apareceu lá na segunda temporada, e é um personagem que tá aparecendo bem frequentemente nos episódios. A sua primeira akumatização eu acho que ela é muito boa, muito bem feita, esse episódio principalmente desenvolve marichete, e é muito genuíno o motivo pelo qual ele foi akumatizado. Dá pra você entender a importância que ele dá pro sorvete, porque ele une os casais de Paris, e quando isso não acontece, quando ele não consegue fazer, ele acaba sendo alvo do rock moth. Sendo bem honesto com vocês, eu comecei a pegar ranço do André, porque ele só é akumatizado pelo mesmo motivo em vários episódios, que tem a mesma temática. A gente tem, por exemplo, Glaciator, Glaciator 2 e Exaltação. Me diz se esses três episódios não são muito parecidos. Eles vão ter algum desenvolvimento ali do quadrado amoroso, eles vão estar conversando, principalmente quando envolve marichete. Ah, mas é um símbolo de marichete Glaciator. Tá bom, mas precisa ter esse motivo de akumatização péssimo. E não faz nenhum sentido. Se teu casal não ficou junto, você vai ser akumatizado. Se teu casal não vai ficar junto, você vai fazer uma terapia, porque o casal é os dois, não é você, querido. Nossa, acabei com ele agora. Mas agora eu vou parar de falar dele, que senão eu vou me estressar, e vou pra quarta akumatizada, que é a Sereia. Eu acho que a Sereia era uma das akumatizadas, que tinha tudo pra ser uma das melhores que a gente já viu, pelo menos na segunda temporada. Isso porque ela foi responsável por fazer a Ladybug e o Cat Noir evoluírem em seus poderes, e chegar ali naquele traje aquático. Então pelo menos era de se esperar que em algum momento, tá, em algum momento a gente ia ter uma akumatizada muito apelona, que ela ia ser maravilhosa e não rolou. Pra começar, que a personagem que vai ser akumatizada é a Ondine, que tem mais profundidade que uma tampa de Tupperware, ela simplesmente gosta do King. É isso o desenvolvimento dela. Essa akumatizada tava literalmente em um ambiente, onde favorecia ela totalmente. Ela tava embaixo d'água, ela colocou Paris inteiro embaixo d'água, tava só ela e o King. Ela tava com todo o ambiente ali favorável pra ela ganhar. Mesmo assim, ela foi extremamente terrível. E você pode pensar, ah, mas ela tava ali focando no King e tudo mais. Você pode pensar, por exemplo, Frozen pra comparar. No episódio Frozen, que também faz a Ladybug e o Cat Noir evoluírem os seus poderes, eles também têm muita dificuldade em atingir o Frozen. Porque, enfim, ele já tem mais habilidade no gelo. Da mesma forma que a Ondine também tinha habilidade na água, porque, enfim, era o que ela fazia, ela nadava e gostava do King. O akumatizado número 5 é você, Maledictor. Eu odeio esse akumatizado, meu Deus do céu. Esse é sem dúvida um dos que eu mais detesto. Inclusive, eu tive a ideia de fazer esse vídeo depois de ver Maledictor de novo. Maledictor é a versão do ditador em inglês, tá? Porque, enfim, é o nome que eu lembro dele. O design dele também é péssimo, eu acho um design dos mais feios que tem. E acho que o André Bourgeois, ele tem uma personalidade que, pra mim, eu não consigo ver ele sendo akumatizado. Porque o akumatizado é realmente um vilão, um cara brabo e tudo mais. E eu não consigo comprar a ideia de que ele tá bravo ali, sendo ditador. E se ele já tá ruim nesse episódio, é porque você não vem da Sanguessuga. Em Sanguessuga, ele vira um akumatizado que não tem pé nem cabeça. Se não fosse o Sentimonstro, pra salvar esse roteiro aí, ele seria, assim, completamente inútil. Eu acho que como ele tava pequenininho no episódio, não me irritou tanto, né? Não deu nem pra ver ele direito. Akumatizada número 6, Desperada. Desperada podia estar, sem dúvida, no dicionário como sinônimo de akumatizada genérica. Eu adoro que eles não se dão nem o trabalho de explicar por que ela foi akumatizada ou em que cenário que isso aconteceu. O foco do episódio, pra começo de conversa, nem é dela, tá? Eles focam muito no Luca, focam na Marinette, focam nos casais, focam no Vipirian, focam no Aspik, em tudo, menos nela. Só no final que você vai descobrir que ela era uma personagem que trabalhava com o Jagged que a gente nunca viu na vida, tipo, nunca citaram ela e ela também não aparece pra mais nada. Ela só apareceu nesse episódio pra ser akumatizada. Akumatizada número 7, Chris Master. Pensa um personagem que eu detesto é o Chris, irmão do Nino. Eu acho que eu detesto o Chris Master mais porque é o Chris, irmão do Nino, porque esse menino é chato demais. Acho que justamente porque é ele. Eu acho esse menino simplesmente insuportável, mas não é um insuportável bom. A Manu, por exemplo, que eu falei que ia citar aqui, ela é uma insuportável, mas ela é muito divertida e eu adoro as cenas dela. Só que se em Marinetteista eles mostram o quanto uma criança akumatizada pode ser bom, em Chris Master eles também mostram o quanto pode ser ruim e o quanto pode dar errado. Chris Master eu acho que tem um conceito muito bom, mas um akumatizado extremamente fraco. Eu acho que eles tentaram se redimir depois daquele troço que eles lançaram e falam que hoje é o especial de Natal e acabaram lançando esse negócio aí super genérico também. Eu acho que se a gente tirasse esse episódio aí, todo o contexto dele, colocasse um outro akumatizado que não fosse o Chris ia funcionar muito bem. Akumatizada 8, Queen Banana. Chloe, eu te amo, maravilhosa, mas nessa aqui eu não vou conseguir te defender. Queen Banana eu acho que é um grande surto coletivo a começar pelo nome. Queen Banana é um episódio que a gente, quando a gente ouviu esse nome pela primeira vez, a gente falou acho que é uma zoeira porque não é possível. Eu não consigo comprar a ideia que ela foi akumatizada nesse conceito de tipo, tacar banana nos outros e ter um macaco gigante. Tipo, pra mim é um surto mesmo. Eu queria muito conversar com quem que criou isso. Eu queria sentar e tomar um café pra ver, trocar uma ideia e falar amigo, qual foi? O que você estava fazendo esse dia? Você imaginou a Chloe akumatizada como Queen Banana com um macaco gigante? Tá entendendo? É muito fora da realidade. Akumatizada número 9, Star Train. Só de ouvir esse nome eu sei que você se confunde se é o nome da akumatizada ou seu nome do episódio. Bingo, também tive que pesquisar pra fazer esse vídeo porque ela é tão genérica que eu nem lembrava o nome dela. Outro exemplo perfeito de akumatizada aleatória da terceira temporada que deu errado. E a mãe do Max ela vai dirigir o Star Train e ela vai voar pro espaço porque o sonho dela é ser astronauta. Olha a brisa do roteiro. Eu só não curto muito essa akumatizada por três motivos. O primeiro de tudo é que ela nem aparece direito ela não tem muita motivação a não ser ir pro espaço. A segunda dela é que ela é extremamente genérica e a terceira é que o design dela é muito feio. Seira, vai me dizer se esse design aqui não é extremamente genérico e tipo assim o primeiro design que eles encontraram na frente. Akumatizada número 10 e o último Baker X. Eu vou ser sincero aqui eu gosto muito do episódio Baker X eu acho que ele não é um nossa é um episódio maravilhoso mas é um episódio bom fala sobre a família da Marinette e são coisas que eu gosto. Só que eu acho que a forma do voo dela akumatizada eu acho muito ridícula mesmo acho que não tem outro termo. E assim a animação também não favorece tanto o design dele então ele fica bem doidão e genérico também e eu não sei esse aí é só implicância mesmo não tem muito motivo. Eu sei que muito provavelmente agora você deve estar se pensando meu Deus você não colocou simplificador nesse vídeo não simplificador ele tem literalmente a ideia de zoar com a nossa cara de ser simples o suficiente e ele é bem melhor do que todos aqui mas enfim se você gostou desse vídeo ou não gostou tanto pode deixar nos comentários a sua opinião se você concorda ou não e também como eu falei deixa o seu top 10 piores akumatizados esse vídeo foi um pouco pra reclamar talvez um pouco mas eu juro que eu não sou assim então se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações que toda semana tem vídeo de Miraculous aqui pra vocês mas enfim gente espero muito que vocês tenham gostado até mais e tchau imagina quem nunca viu meu canal eu devo achar que eu sou insuportável talvez eu seja um pouco e tchau